O deputado Margarida Salomão votou com o partido. Senhora Presidente, senhoras e senhores, primeiro dizer que o pessoal tenha pensado esse projeto também um PDL de mesmo conteúdo, porque é inaceitável, deputados, inaceitável que em pleno século XXI, nesse momento, depois de tudo que a gente passou, no primeiro mês de governo, venha um decreto, venha por decreto a ideia de acabar com a transparência. Não adianta vir para cá, subir no plenário e dizer que não é bem assim. É só ler. A lei determinava que apenas presidentes, vice-presidentes, ministros, chefes militares poderiam determinar um documento secreto. O que este decreto do governo Bolsonaro, do governo do PSL, está fazendo é permitir que diversas outras autoridades, inclusive comissionados, sem vínculos diretos com o Estado, possam definir caráter ultra-secreto por até 25 anos de um documento público. É isso que o PSL está propondo. É um escândalo, senhores. Não adianta agora dizer que não é. É uma afronta à democracia. Não tem outro nome. Aliás, um presidente que diz ter saudade da ditadura, não surpreende, nem um pouco, não ter apreço pela democracia. Ser contra a possibilidade de informação pública é um retrocesso brutal. Os requerimentos de informação, a transparência é algo defendido hoje em movimentos democráticos do mundo inteiro. Está aí a transparência internacional, visitando cada gabinete, cada liderança partidária e promovendo iniciativas que possam ampliar a transparência, ampliar a capacidade de participação da população. Essa é a melhor resposta que essa casa tem que dar à enorme crise de representatividade, à enorme crise de democracia que a gente vive. Mas em um mês de governo, em um mês de governo, o símbolo que dá de um governo mergulhado em denúncias de corrupção, um governo mergulhado em demissões com apenas 50 dias, hoje vazou a conversa do senhor Bebiano com o presidente Bolsonaro. Quem mentiu não foi o Bebiano. Quem mentiu foi o presidente Bolsonaro e o seu filho. O conteúdo é gravíssimo. Mostra um laranjal envolvendo, inclusive, o deputado dessa casa. É muito sério. E aí o decreto vem dizer que você tem que cancelar a transparência. Porque, imaginem, um cargo comissionado pode decretar um documento secreto. Interesse de quem que está defendendo? E estão perdendo aqui, mostrando que são contrários, mas estão perdendo essa votação como estão perdendo apoio popular, como já não tem mais entusiasmo com tão pouco tempo. É uma afronta à democracia e será derrotado. Será mais uma derrota da tirania nessa casa.